Olha, meus amigos e minhas amigas, vocês sabem que o inverno é a estação mais fria do ano. E no Brasil, claro, o período começou no dia 21 de junho e segue até 23 de setembro. Algumas doenças ficam mais comuns nessa estação. É o caso das doenças respiratórias. E para falar sobre o assunto, iremos receber agora o otorrino Daniel Dávila, filho do amigo meu, já me operou, renomado, também otorrino Jefferson Dávila. Daniel, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, tudo bem? O que fazer para se prevenir do inverno? E aí, no caso específico aqui em Sergipe, que nós temos uma oscilação muito grande de temperatura, né? De repente um calor tremendo, aí cai uma chuva e tal. Quais são as precauções que devem ser adotadas? Muito bem, Carlos Batalha. Principalmente nos interiores, onde as variações são mais evidentes, cidades de Dores, Glória, Itabanhinha, que são mais elevadas, tem essa variação de temperatura muito grande. Isso termina causando um fator de irritação a mais nas mucosas, da faringe, da laringe, das vias respiratórias como um todo, tá? E para prevenir, essa época que a gente está, logo após as fechas juninas, é a época que os consultórios enchem de pacientes. Porque tem alguns fatores que favorecem essa situação. A aglomeração de gente, de muitas pessoas, né? Muitas pessoas doentes, mesmo doentes, terminam indo para os eventos, que não quer perder, e contaminam outras pessoas, né? Além disso, a fumaça, né? Em geral, seja de fogueira, seja de fogos, termina irritando a via respiratória, que termina perdendo a barreira de proteção e aumentando a chance de inflamação e infecção, consequentemente. Certo. Crianças mesmo sofrem muito nesse período, né? Porque aí o pai, a mãe diz assim, não, vou dar uma chuvinha que é inofensiva e tal, aquela fumacinha ali, pelo amor de Deus. Pois é, então a gente recomenda essas crianças que quando vai brincar com fogos, a gente recomenda, terminou de brincar, que às vezes não tem jeito, a criança pequena, 4, 5 anos, que gosta de soltar a chuvinha, estão com os primos, a primalhada toda lá, deixe brincar, mas terminou, não deixe ela o tempo todo perto da fogueira, perto da fumaça. Leva ela para casa, dá banho, tira aquela roupa, lava os cabelos, seca bem e lava o nariz com solução salina. É, porque o cheiro da fumaça fica impregnado até na roupa, né? É uma coisa realmente muito preocupante. Agora, de uma maneira geral, passado o período junino, e aí no pós-período, quais são os procedimentos? Olha, a gente precisa ficar atento aos sinais de alarme, né? Então, o resfriado comum, né? Que é o que mais acontece, costuma ter sintomas como febre baixa, coriza, que é aquela secreção clarinha, transparente, dor de cabeça, dor em face. Então, esses sintomas iniciais, geralmente, eles são passageiros, em torno de 3, 4, 5 dias, eles já vão embora, a pessoa já consegue ter uma rotina normal. Em caso de febre alta ou secreção amarelada nasal, peste de dente, por mais de 5 dias, é preciso consultar um especialista, que pode ser que esse quadro inflamatório geral, né? Essa virose que a gente chama, possa ter evoluído para um quadro bacteriano. Então, precisa de uma avaliação com o especialista, com o otorrino. Ô, doutor Daniel, ar-condicionado, até que ponto o ar-condicionado faz mal? Olha, a gente tem que ter muito cuidado com o ar-condicionado. A gente mora numa cidade que, geralmente, faz muito calor. Então, a gente, mesmo no inverno, se sair lá fora, está com temperatura já alta. Então, termina tendo que usar o ar-condicionado em várias situações. A gente recomenda que tenha cautela na temperatura que você vai botar. Então, sempre no consultório, na clínica, eu mostro para o paciente, olha a temperatura que está o meu ar-condicionado aqui, 24 graus. 24. O ideal é que fique entre 23 e 24 graus, que não passe disso. Passou disso, termina sendo um fator irritativo das mucosas da via aérea respiratória como um todo e aumenta a chance de processos inflamatórios e infecciosos, consequentemente. O meu caso, por exemplo, tem um caso interessante. Se eu dormir e me descobrir e o ar-condicionado esfriar os pés, no outro dia eu estou com a garganta ruim. Por que isso? O que é que tem a ver com os pés, com a frieza dos pés? Geralmente, a questão da garganta, em relação a quem tem esse quadro de rinite ou inflamação aguda, tem relação com o nariz. Então, se você sentiu que o nariz já não está funcionando muito bem, provavelmente à noite você vai dormir respirando mais pela boca do que pelo nariz. Isso vai acordar com a irritação na garganta na manhã, uma certa faringite matinal. Mas não tem nada a ver com os pés que estão esfriando lá embaixo? Não, é um processo de... a variação de temperatura termina irritando a mucosa como um todo e dá esse processo. Não tem coisa mais irritante para a mulher do que o marido estar do lado roncando. Ou vice-versa que tem mulher que ronca muito também, né? Sim. E aí? Qual o procedimento? A gente vê na internet o negócio de prender o nariz, prender não sei o quê, né? Ou é só a cirurgia mesmo que resolve ou ameniza? Muito cuidado. Muito cuidado. Como se vê na internet por aí. Tem gente inventando tratamentos mirabolantes e tem muita cautela. Óbvio que a causa de ronco tem várias. Felizmente, a maior parte dos casos estão relacionados ao quadro que o otorrino cuida. Que é nasal, obstrução nasal e obstrução da faringe. No caso de hipertrofia de amígdalas ou a faringe mais de 30, que muitas vezes precisa fazer cirurgia, por exemplo. Então, o ronco precisa ser avaliado por um especialista. E o otorrino, dentro das especialidades que cuida da medicina do sono, é uma das especialidades capacitadas para cuidar do ronco. E a maioria dos casos em que tem ronco está relacionada ao caso de obstrução nasal. Óbvio que precisa investigar cada caso. Respirar pela boca pode ser prejudicial até para dar uma parada cardíaca ou coisa parecida? Não chega bem isso, né? A gente fica preocupado com o fato de respirar mal, de roncar à noite e não ter a peneia do sono. Que são aquelas paradas de respiração ao longo da noite. A peneia do sono, ela está relacionada a uma série de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Como o AVC, que é o acidente vascular cerebral, no popular o derrame. E como o infarto agudo do miocártico, que é o infarto do coração no popular. Então, essa doença, quando está no nível moderado a severo, ela já enquadra no paciente como alto risco para ter essas doenças. Então, não é só uma questão estética. Ah, doutor, meu marido está roncando em casa. Precisa fazer o exame do sono. Porque se isso já vem há algum tempo, você precisa saber se é só o ronco ou se esse ronco está com a peneia. O ronco tem a questão social. A esposa reclamando, que é importante. Muitas vezes é causa de separação. Mas o ronco com a peneia, ele está correndo risco de vida. Precisa ser tratado. Eu já fiz esse exame do sono. Não gostei muito não, porque botaram o cara de 3 metros de altura, um guarda-roupa do meu lado, acordado a noite toda. Aqui, que fica anotando lá as alterações. Aí, quando eu me virava, doutor, eu me virava, está o cara olhando para mim assim. Eu digo... Doutor Daniel D'Ava, uma satisfação muito grande. E para mim, um abraço muito afetuoso ao seu pai. Então, obrigado. E o doutor Gerson D'Ava, que é uma das referências na otorrinolaringologia aqui no estado. A medicina tem umas denominações. É uma satisfação poder trazer informações de unidade pública para a população. Ok, satisfação toda nossa.